Eu acabei de fazer a consulta com o Thiago, foi muito legal. Como eu já estou conseguindo substituir dois cigarros pelo alongamento, a volta no quarteirão, eu não conseguia visualizar como é que eu ia aumentar essa substituição. E aí o Thiago me jogou a ideia, falou, por que você não come uma maçã? O tempo para comer maçã é mais ou menos o tempo do cigarro. Eu posso fazer isso por aqui, não preciso sair na rua. E aí talvez me ajude, como maçã, vou pensando que eu preciso, volto para trabalhar e já vou no embalo. O Thiago te deixa à vontade para a qualquer momento tentar chamar ele. A possibilidade de você ter um suporte ou ter uma ajuda externa no momento que você precisa, isso é muito legal no tratamento. Eu quero começar a semana com duas maçãs. Foi o que me comprometi com o Thiago. E tentar substituir essas duas maçãs por outros dois cigarros. Conseguindo fazer isso e incorporando isso no meu dia, aí também é uma coisa que me assusta um pouco, estipula-se um dia para parar de fumar total, porque aí eu já estou só com dois cigarros. A ideia de substituir um cigarro por uma maçã, em parte, funcionou. Mas aí foi um erro meu, porque quando eu vou alongar, eu saio do meu ambiente. E a maçã, muitas vezes, eu estava comendo aqui na minha sala. E aí surgiu a ideia. Ah, vamos talvez trocar de fruta, põe uma bala, põe uma castanha. E aí, paralelo a isso, eu também já consegui sair daqui, se eu tenho um cigarro no máximo, ele fica lá. Eu tinha para mim que o cigarro estava associado à minha pausa do trabalho. E aí o Thiago me fez ver que assim, quando você está indo embora, você não está trabalhando. E aí, então, você não está trabalhando, por que do cigarro? Essa visão de fora é que é muito importante, porque te dá um apoio, e aí quando você consegue, aquilo vira uma conquista. Pra essa semana, a gente combinou insistir na fruta ou fazer a substituição da fruta e fixar realmente para chegar em dois cigarros. A meta agora é chegar em dois cigarros, não é marcar a data.